Salve galera do Clash Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal acabou de sair a atualização do 17 aí já gravei dois vídeos tá que vai estar na descrição aí com a playlist completa da atualização do 17 tava bugado aqui a moto tá no primeiro vídeo que eu gravei porém agora já tá para a gente ver aqui vai precisar sim de tintas 5 tintas brancas 15 tintas vermelhas e 10 tintas pretas aí para a gente poder estar montando esse modelo antigo aqui da 17ª temporada para falar a verdade eu confesso que eu pensei que isso aqui ia ser melhor tá mas tudo bem vamos repintar aqui essa moto aqui ó lá é realmente eu pensei que ia ser um modelo mais interessante tá mesmo assim não deixa de ser legal vamos lá modelo novo de moto bem grande eu não quero ver mano parece o triciclo é o escapamento barulho de moto poderiam ter colocado um barulho diferente aqui nessa moto coisa diferente pensei que ia ser melhor tá mas vamos lá parece meio feinha vamos lá então beleza chegamos aqui galera hoje a gente vai consertar aqui essa parte aqui tá trouxe todos os materiais aqui para estar consertando tá refinaria level 2 deixa eu já preencher tudo aqui beleza todos os itens que a gente tem aqui e galera está chegando no canal através deste vídeo na descrição tá ó essa playlist completa eu utilizei ração também no novo mapa vou publicar para vocês colocar aqui se vai precisar disso eu que mais acho que borrachinha né não lembra ali vamos colocar essas coisas para cá e esses materiais aqui a gente consegue lá no outro evento tá a gente no vídeo anterior foi lá pronto preencheu tudo vamos colocar agora em finalizar beleza novas construções desbloqueadas então olha aqui ó isso aqui a gente não tem ainda disponível tá vamos ver aqui como é que funciona agora as construções certo e olha aí nível 2 tá então a gente vai precisar agora de prego vai precisar deste item aqui também certo e mola eu vou precisar tá eu vou lá eu vou lá na base buscar essas coisas aqui tá prego deixa eu até tirar um print aqui e já volto com vocês pronto eu já fui lá na base peguei os itens aqui ó agora vamos ver aqui nível 2 pode ver nível 1 tem essas aqui né a granada vou até colocar uma dessa daqui para a gente ver como é que não depois a gente coloca colocar essas aqui essas novas tá dá para a gente tá te ver aqui já não dá para colocar mais essas aqui elas são colocadas na parte da frente tá ó colocar te ver aqui e colocar poucos tava colocar essa outra torreta aqui a utilizando do novo recurso tal só vou colocar ela só para ver como é que vai ficar mesmo a conselho não tá colocando muito graça nesses recursos aqui agora ainda não porque a gente não sabe lá nas entregas também tá gravar um vídeo lá nas entregas vou colocar só um aqui e vou colocar essa daqui de granada ó colocar essa aqui de granada aqui nessa parte certo falar a verdade é bom eu vou colocar de level como colocar aqui ó beleza fechou agora vamos acionar tá colocar aqui vou fazer de do level médio tal vamos ver se a do level médio é difícil vamos lá já encaminhou a gente pra cá em galera olha aí ele já tem armadilha aqui tá ó eu só não gostei muito dessa câmera tá aí melhorou beleza a mano isso daqui é bom para fazer quando tem bastante zumbi tá e não a gente perde a granada ali ele explodir é bom que ele mas não é tão exigente assim não eu pensei tá e esses parasitas o bichado ela está no médio aqui tá galera deixa eu colocar aqui olha destruir ali tá ó destruir o negócio negócio aqui na na brutalidade eu tô com a 12 mano deixa eu trocar de arma aqui não vou acabar dando ruim né e aí eu trocar aqui ó um monte de zumbi deve ver o médio o negócio é insano em como aqui e ainda bem que eu trouxe a k47 tá galera maluco o negócio é insano em vamos lá pronto já foi feita a eliminação ó tarefa concluída tá ó maluco vocês viram aqui no level médio não dá pra ficar vindo com a arminha assim é fraca não tá vamos lá vamos voltar aqui pra ver o que aconteceu a gente já ganhou o passe tá então liberou vocês viram ali na galera ó desce daí seu bêbado é perigoso olha lá o bichinho aqui ó certo estão já liberando novas recompensas aqui não gostei muito de utilizar esse daqui não tá galera o que vocês acharam aí comenta aí vamos ver a premiação que a gente conseguiu aqui ó nova caixa certo vou pegar aqui ó pega tudo vamos abrir essa caixa pra ver o que vem o contrabando aqui galera ó como é que dá pra gente poder da pra gente poder comprar essas coisas aqui também tá ó que essas mini use tem esse daqui essa caixa desconhecido ó vem a k47 gostei dessa caixa aqui tá tampinhas também fecha embaixo ó dá pra gente pegar armas da gênese pode ver que a gente conseguiu 400 aqui ó dá pra trocar caraca banalista aqui esse cara qualquer um desses prêmios aqui tá bom em essa temporada aí tá show de bola e também o triunfo o depósito aí do o armazenamento né tudo mais pegar aqui pra vamos ver as recompensas e aqui ó a caixa do armeiro ver como é que funciona essas caixas aqui agora nossa viu logo uma cara e três granadas velho olha isso a k47 c4 mini use shotgun maluco olha isso cara agora é só esse arpão mas uma mina aqui pra compensar tá dá até pra você comprar esse aqui vamos ver só tem as caixas aqui tá caixa do armeiro muito boa essa caixa aqui tá viu bastante itens ali certo e agora aqui pra gente poder tá evoluindo dá pra gente fazer aqui depois eu vou fazer gravar um vídeo aqui também no modo difícil certo vamos vamos fazer um modo difícil aqui só que agora vou colocar uma arma bancada né vamos colocar essas armas aqui deixa eu colocar mais algumas coisas lá vamos colocar essa daqui certo será que dá pra gente reparar mano não vi se dá pra gente reparar as coisas ali ó vamos vamos lá pra ver se dá pra reparar eu não notei se dava pra fazer isso tá não a torreta aqui é não dá não ó fica só aqui caído mesmo tá então coloquei aquela ali deixa eu colocar esses aqui eu acho que nem precisa estar utilizando mas como a gente vai estar no modo difícil vamos colocar esse aqui ó essa torreta não vou colocar mais uma dela não vamos colocar esse aqui ó vamos ver se vai ser o suficiente hein galera coloquei aqui vamos rodear essa parte aqui ó como vai estar no modo difícil acredito que isso aqui vai ajudar né ó circular toda essa parte aqui certo é não dá não dá precisa aumentar ó tem um 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 certo limite ali certo vamos lá então deixa eu ativar aqui só que o difícil vai bastante ó vai 200 tá vamos lá vamos ativar aqui agora tá no modo difícil hein galera tá pega mano vou colocar a M16 aqui ó lá já tá vindo a zumbizada vou dar preferência pra esses aqui que tão vindo agora beleza vou deixar eles muito próximos não ó já até colocaram na frente mas eu cuidei mais por conta dos zumbis que tão vindo ali ó então é bom colocar aqui de frente tá galera ó já sabe mais ou menos onde colocar os itens né ó parasita vindo ali deixa eu ver opa vou trocar pra cá não vai destruir isso aí não beleza olha eles dão eles dão preferência pra aquilo ali tá ó vai encher a vida aqui beleza vamos continuar não deixa os zumbis destruir tá ó olha os parasita ali eita laia nossa o zumbi paralisa a gente tá ó tem que tomar cuidado com isso vamos lá caraca o difícil é difícil mesmo hein vamos lá fazer a eliminação deles cuidado opa minha AK-47 vai já era hein deixa eu colocar aqui aqui outra beleza pode deixar ele destruir ó carambola mano será que tem mais? vamos colocar ó deu certo deu certo tarefa concluída não é tão difícil assim não tá não é tão difícil assim não mas vocês viram ali que eu fui com uma M16 e uma AK-47 fortemente aí hein então novas recompensas aí ó tudo então tá até que fácil aqui o passe tá galera beleza contrabando ali agora a gente vai ter que ir atrás dessa pontuação aqui certo mas eu vou finalizar o vídeo por aqui se você chegou no canal através desse vídeo aí na descrição ó tem a playlist completa da atualização 17 certo vou tá adicionando aí ó então a gente no modo difícil também tranquilo tá vocês viram aí então não pode deixar ali o negócio destruir a gente pode estar atualizando em 5 horas então isso aqui depois atualiza depois de 5 horas tá e aqui conforme a gente vai evoluindo dá pra gente poder estar protegendo mais ali certo então é isso galera tamo junto se chegou ali já se inscreva beleza tamo junto um grande abraço pí... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma